do projeto em que estou envolvida atualmente. Dentro da minha empresa, onde sou a diretora executiva, nós temos desenvolvido aproximadamente há dois anos uma formação para empreendedorismo feminino que incorpora todos os instrumentos de gestão, de comunicação, ferramentas necessárias, de facto, para a empreendedora florir. Mas, atualmente, nós decidimos criar uma plataforma, que é a primeira plataforma integrada para o empreendedor, portanto, para fazer o matching entre empreendedores e investidores, mentores e por aí além. O IALI é, de facto, um projeto. Eu tenho que agradecer, portanto, o fato de poder ser Young African Leader e ter sido selecionada. é um reconhecimento, é um reconhecimento por parte do governo americano pelo trabalho que tenho vindo a desenvolver, portanto, é ótimo. Vir para os Estados Unidos e ter a oportunidade de conhecer a África dentro dos Estados Unidos também foi uma experiência muito relevante. Os Estados Unidos são um país inspirador e eu acho que a ferramenta importante que é a motivação é o que faz nós, em qualquer que sejam os projetos, nós damos continuidade a eles. Obrigado. Obrigado.